Oiê! Pra você que não me conhece, eu sou Ivanedo aqui do canal Crochês Ivanedo da Silva. Seja bem-vinda a mais esta aula Tapete Oval em Crochê Filé Cachorrinho. Eu já tenho um cachorrinho aqui no canal, tá gente? Ele tá um pouco maior que ele outro, né? Aí eu trouxe menor, recebi uma encomenda menor e eu aproveitei e gravei pra você, tá? Essa peça, contando aqui, ó, de picô a picô, ficou medindo 64 centímetros e a largura também de picô a picô, 38 centímetros. Eu gastei apenas 251 gramas de material. Trabalhei com barbante de número 6, agulha de número 3, uma cor laranja, que no vídeo tá um pouco mais claro, tá? Mas é um laranja mais escuro. Tranquilo? Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais e siga no Instagram, Robivanilda Crochês. Também eu tenho um grupo no Facebook, o nome desse grupo, Ajudando e Sendo Ajudado. Então, se você fizer, gente, me marca lá, eu vou ficar muito feliz de receber a foto desse trabalho, tá bom? E desejo aí pra você muitas vendas. Eu creio que você vai vender bastante, que são peças pequenininhas, ó, pra pôr no banheiro, tá bom? Desejo muito sucesso pra você. De boa aula. Pra fazer esse trabalho, eu deixo esse tamanho, né, pra gente estar fazendo o arremate. E trabalho aqui 51 correntes. Esse primeiro cordão não aperta, o primeiro nozinho não aperta muito, que a gente vai estar desmanchando depois, tá? E assim, trabalho até completar as 51 correntes. 51 correntes trabalhadas. Agora, eu dou laçada na agulha e pulo oito. Venho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Introduzo a minha agulha, fazendo ponto alto. Faço duas correntes. Pulo uma, uma, duas correntes, na terceira coloco ponto alto. Fiquei com dois quadradinhos. Faço quatro pontos que eu tenho. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho. Duas correntes. Pulo uma, duas de base, na terceira faço ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 16 pontos. Que eu tenho um, dois, três, até completar, 16. 16 pontos. Faço um quadradinho. Duas correntes. Pulo uma, duas de base, na terceira coloco ponto alto. Quatro pontos. Que eu tenho um, dois, três, quatro. Faço duas correntes. Duas de base, na terceira ponto alto. Duas correntes. Pulo uma, duas, na terceira outro ponto alto. Duas correntes. Pulo dois de base. O terceiro quadradinho. Duas correntes. Pulo um, dois de base. E faço aqui o quarto quadradinho. Um, dois, três, quatro quadradinho. Tá? Ó, dois quadradinhos. Quatro pontos. Um quadradinho, 16 pontos. Um quadradinho, quatro pontos. E quatro quadradinhos. Agora, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Laçada na agulha e trabalho aqui bem embaixo desse ponto que a gente fez, ó. Ponto alto. Finalzinho. Daqui a pouco a gente vai desmanchar ele pra estar fazendo acabamento, tá? Duas correntes. Ponto alto. Embaixo desse ponto alto seguinte. Duas correntes, ponto alto. Embaixo desse ponto alto seguinte. E eu vou trabalhar até completar seis quadradinhos. Aqui eu tenho dois, vou estar trabalhando mais quatro, tá? Ó, contando aqui. Esse aqui é a parte oval, a gente não conta. Trabalhei seis quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço sete pontos. Que eu tenho um. Dois. Opa, ficando perninha pra trás. Dois. Até completar sete. Sete pontos. Dois. É, duas correntinhas. Pumo dois de base, vendo o terceiro, faço ponto alto. Fiz mais um quadradinho. E trabalho também a sequência de sete pontos. Que eu tenho um. Dois. Trabalho até completar sete. Fiz os sete pontos. Agora, trabalho só quadradinhos. Ficando aqui com... Deixa eu contar aqui. Com quatro quadradinhos. Um. Dois. Três. Essa primeira carreira fica apertadinha, mas a gente consegue. Duas correntes. Pulo dois de base também, ó. E faço na terceira ponto alto. Completei meus quatro quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo. Uma, duas. Na terceira, introduzo com ponto baixíssimo. Ó. Aqui, a gente encerra a carreira de número um. Carreira de número dois. Subo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Faço um ponto alto. E faço agora sete pontos. Que eu tenho um, dois, trabalho até completar sete. Sete pontos. Um quadradinho. Eu vou estar repetindo aqui, ó. Os dezesseis pontos e esse quadradinho. Repetir os dezesseis pontos e o quadradinho. Faço sete pontos. Sete pontos. Agora faço três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Fiz os três quadradinhos, tá? Parte de cima da carreira número dois. Ficou assim. Faço duas correntes. Trabalho um ponto alto. Duas correntes. Dois pontos. Duas correntes. Três pontos. Duas correntes. Duas correntes. Quatro pontos. Duas correntes. Cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas correntes. Um ponto alto. Tá? Então, a gente vai fazer cinco pontos dentro da argola com o intervalo de duas correntes cada um. A parte de baixo aqui da carreira de número dois. Faço dois quadradinhos. Um. Dois. Dois. Eu conto a partir desse ponto aqui, tá? Pra cá é da parte oval. Então, dois quadradinhos, quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos. Agora eu faço quatro quadradinhos. Quatro quadradinhos. E trabalho na sequência por dez pontos. Aqui eu tenho um. Dois. Trabalho até completar. Dez. Dez pontos. E pra cá agora é só quadradinhos. Vamos ficar com cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadradinhos. Duas correntes. Um ponto. Duas correntes. Segundo ponto. Duas correntes. Duas correntes. O terceiro ponto. Duas correntes. O quarto ponto. Duas correntes. O quinto ponto. Duas correntes. Sai da parte oval. Põe uma, duas, na terceira e traduz com ponto baixíssimo. Aqui a gente encerra a carreira de número dois. Vamos fazer a carreira de número três. Sempre, até no final do nosso trabalho, a gente sempre vai começar com cinco correntes, tá? Então, faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E agora, eu vou estar repetindo. Tudo que eu fiz aqui na carreira anterior, eu vou estar repetindo. Aí, eu venho com você na parte oval. Repetir, né? Conforme eu falei pra você. Agora, vamos para a parte oval. Duas correntes, dois pontos em cima de cada ponto. Duas correntes vai estar separando. E assim o trabalho. Os cinco pontos, vai estar recebendo dois. Duas correntes. Esse é o quarto. Duas correntes. Esse é o quinto. duas correntes e sai aqui da parte oval é o seguinte o outro lado você vai fazer a mesma coisa tá, ó, um, dois, três, quatro, cinco cinco bloquinhos de dois pontos com a separação de duas correntes vamos fazer aqui a parte de baixo da carreira de número três faço um quadradinho ó, um quadradinho quatro pontos um dois três quatro um quadradinho novamente quatro pontos um dois três quatro agora eu faço três quadradinhos trabalhei os três quadradinhos aqui vai ser a repetição vou estar repetindo os dez pontos e também vou estar repetindo aqui os cinco quadradinhos um, dois, três, quatro, cinco tá a parte oval vou deixar você fazer também que é a repetição desse outro lado aqui então eu venho com a carreira de número três finalizada carreira de número três finalizada ficou assim carreira de número quatro eu já adiantei aqui as cinco correntes e vou estar fazendo um quadradinho trabalho agora treze pontos aqui eu tenho um e vou trabalhar até completar treze treze pontos um quadradinho quatro quatro pontos um dois três quatro um quadradinho e trabalho treze pontos também trabalhei os treze pontos e também já adiantei fazendo aqui os três quadradinhos agora vamos estar fazendo a parte oval duas correntes faço um ponto sozinho no seguinte coloco dois duas correntes coloco um ponto sozinho no seguinte coloco dois duas correntes no primeiro aqui eu coloco dois duas correntes no segundo coloco dois duas correntes próximo bloco um ponto no seguinte coloco dois e vamos para o quinto bloco duas correntes um ponto sozinho no seguinte coloco dois 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 duas correntes trabalha um ponto pra sair da parte oval tá ficou desse jeito três pontos três pontos dois pontos dois pontos três pontos três pontos cada bloquinho desse em duas correntes para separar a outra parte oval vou deixar você copiar daqui a parte de baixo agora eu vou fazer aqui quatro quadradinhos e eu tenho um trabalho mais três quatro quadradinhos um dois três quatro quatro pontos um dois três quatro um quadradinho e agora eu faço uma sequência de 16 pontos eu tenho um dois trabalha até completar 16 16 pontos agora eu faço quatro e desculpa quatro não três quadradinhos quatro na anterior né 123 quadradinhos a parte oval eu deixo você fazer a repetição do outro aí eu mostro a carreira de número quatro finalizando eu voltei aqui gente que é a seguinte lembra que eu mostrei pra você que eu teria que fazer três quadradinhos né acredita que aqui eu tinha colocado dois pontos eu tive que desmanchar toda a carreira e tem que colocar um ponto aqui tá então fiz questão de mostrar pra você que eu também erro mas tem que desmanchar tá se você é não precisa ter preguiça desmancha bom então aqui são quatro quadradinhos tá ó um dois três quatro agora sim vou fazer os quatro quadradinhos eu vou estar repetindo aqui essa parte oval e mostro você a carreira de número quatro finalizados a carreira de número quatro finalizada ficou assim e já está aparecendo né o cachorrinho a carreira de número cinco passa aqui as cinco correntes cinco correntes e um quadradinho e agora eu vou estar trabalhando uma sequência de trinta e quatro pontos passar direto aqui ó tá 34 pontos e aqui eu vou estar repetindo os três quadradinhos aí mostra para você como que ficou 34 pontos trabalhados também já fiz os três quadradinhos e vamos para a parte oval as duas correntes agora quatro pontos o 1 o 2 o 3 e três e quatro duas correntes quatro pontos e 1 o 2 e 3 em 4 o 2 correntes repita esses dois pontos em 1, 2, 2 correntes, deixa a perninha para trás, não, é mesmo assim, deixa eu fazer de novo, ficou meio arrepiado aqui, ó, ficou assim a perninha para trás, repita aí os dois pontos, esses dois pontos, vai ser repetição até o final também, esses dois, tá? 2 correntes, trabalha aqui no intervalo de 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntes, repita os dois pontos, conforme falei para você, ó, como está ficando, 2, ó, a perninha ficando para trás, tem umas perninhas teimosas, né, que é ficar para trás, mas a gente busca ela, 2 correntes, aqui eu faço 4 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 correntes, 4 pontos também, 1, 2, 3, 4, 2 correntes, 1 ponto alto, ó, desse jeito, ó, 4, 4 pontos, 2, 1, 2, 4, 4, todos com separação de 2 correntinhas, 4 pontos, outro lado, deixa você estar repetindo, tá, o que a gente fez aqui, a parte de baixo, que agora eu vou fazer 5 quadradinhos, na carreira anterior a gente fez 4, agora eu vou fazer uma mais, tá? 5 quadradinhos, 5 quadradinhos, 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, agora eu trabalho na sequência de 22 pontos, que eu tenho 1, 2, trabalho até completar 22, 22 pontos trabalhados, agora eu faço 3 quadradinhos, 1, 2, 3, deixa você fazer essa outra parte oval, que é a repetição do outro lado, e mostra a carreira de número 5 finalizada. carreira de número 6, eu já adiantei, fiz aqui 2 quadradinhos, agora eu trabalho na sequência de 28 pontos, que eu tenho 1, 2, e assim vou, até completar 28. 28 pontos trabalhados, agora eu faço 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 4 quadradinhos, eu vou estar fazendo mais essa vez aqui, a parte oval com você, depois eu deixo você dar continuação, porque é tudo repetição, tá? Observe que cada carreira a gente sempre aumenta 1 ponto no último, né? E essa coluna de 2 vai ser até o final do trabalho, e o que vai mudar aqui é os intervalos, ó. Você vai trabalhando sempre no intervalo de correntinha, automaticamente vai tendo um aumento, que eu tenho 1 quadradinho, que eu tenho 2, nessa carreira agora a gente vai ficar com 3, e assim vai sucessivamente, tá? Aqui também repete, e os aumentos vêm nessas duas colunas também, sempre no último ponto. O que eu sempre aconselho você, principalmente você que está iniciante, vai conferindo cada carreira, tá? Pra não ficar torta aí o seu trabalho. Eu faço 2 correntes, aqui agora nós vamos ficar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, repito os 2 pontos. 1, 2. 2 correntes, trabalho nesse intervalo aqui, 1 ponto alto, fiquei com 1 quadradinho, 2 correntes, trabalha no segundo intervalo, 1 ponto alto, fiquei com 2 quadradinhos, 2 correntes, repito os 2 pontos. 1, 2, e fiquei com 3 intervalos aqui, 2 correntes, aqui também faço 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, nós vamos estar repetindo o que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, eu vou estar repetindo, faço essa parte oval e mostro pra você a carreira de número 6 completa. Carreira de número 6, finalizada, ficou assim. Carreira de número 7, eu já adiantei, fiz aqui 3 quadradinhos. Agora, eu faço uma sequência de 22 pontos. Tenho um, trabalho até completar os 22. 22 pontos, agora aqui eu trabalho 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. Então, a carreira de número 7, parte de cima, ficou desse jeito. A parte de baixo, mais uma vez, eu vou estar repetindo, tá? Ó, eu vou estar repetindo tudo o que eu fiz na carreira anterior. A parte oval já, você já vai fazer sozinho, né? Que é tudo repetição. Aí, eu mostro a carreira de número 7, finalizada. Carreira de número 7, finalizada, ficou assim. Carreira de número 8, eu já adiantei. Dessa vez, eu fiz 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E trabalho na sequência de 16 pontos. Eu tenho um, trabalho até completar 16. 16 pontos. Agora, eu faço 6 quadradinhos, né? Uma mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. E a parte de baixo, mais uma vez, nós vamos repetir. Observe que aqui vai interagir a quarta carreira igual, ó. 1, 2, 3. Depois, tá fazendo essa quarta carreira igual. Aí, eu mostro pra você a carreira de número 8, finalizada. Carreira de número 8, finalizada, ficou assim. A carreira de número 9, eu já adiantei, porque é só quadradinho, né? A parte de cima do cachorrinho, a gente já finalizou. Então, dá um total de 15 quadradinhos, tá? Fiz aí. E agora, nós vamos estar fazendo a parte de baixo. Na parte de baixo, eu preciso fazer 6 quadradinhos. 1. Trabalho até completar 6. 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um bloquinho de 7 pontos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 pontos. 1 quadradinho. E faço mais 7 pontos. Fiz também 7 pontos. Agora, eu faço quadradinhos. Dessa vez, vamos ficar com 4 quadradinhos. 1. Carreira de número 9, finalizada, ficou assim. A de número 10, também, eu vou passar direto, repetindo aqui os 15 quadradinhos. Aí, a gente vai fazer a parte de baixo, pronto. Carreira de número 10, parte de baixo. Dessa vez, eu fiz aqui 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer um grupinho de 10 pontos. Aqui, eu tenho um, trabalho até completar, 10. 10 pontos trabalhados. Faço um quadradinho. E aqui, também, desse lado, deixa eu fazer de novo, que isso ficou feio. Desse lado, também, eu vou fazer 10 pontos. Eu faço os 10 pontos e vou ficar com 3 quadradinhos, tá? Ó, 3 quadradinhos. Deixa eu fazer aqui, daí eu mostro pra você a carreira de número 10 finalizada, tá? Então, 10 pontos aqui e 3 quadradinhos. Aí, finalizando, eu mostro pra você. A carreira de número 10 ficou assim. Carreira de número 11, eu vou estar repetindo os 15 quadradinhos e a parte de baixo também vai ser repetição, tá? Tudo que eu fiz na carreira anterior, 5 quadradinhos, 10 pontos, tá, tá, aquelas coisas lá, toda. É tudo repetição, tá bom? E eu mostro pra você a carreira de número 11 finalizada. Carreira de número 11, finalizada, ficou assim. O cachorrinho, agora, gente, encerrou. A de número 12, eu vou fazer só quadradinho. E embaixo, também, só quadradinho, vou passar direto. A parte oval, ainda, eu faço o aumento, tá? Na carreira de número 12, né? Eu mostro pra você. Carreira de número 12, finalizada, ficou assim. Agora, a de número 13, eu vou fazer aquela carreira que eu faço toda fechada, tá? Subo duas correntes, se você quiser subir três, pode ficar à vontade. E trabalho cada correntinha, faço um ponto alto. Nessa carreira, eu não vou fazer aumento, tá? Trabalho ponto sobre ponto. Ó, em cima do ponto, em cima das correntinhas, por toda a volta. Na parte oval, vai ser o mesmo esquema, tá? Em cima de cada ponto, em cima das correntinhas também, tá? E eu mostro pra você, daí, a carreira de número 13. Chegando aqui no final da nossa carreira, eu vou estar fechando com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só essa aqui vai ficar com seis, que é a primeira argola, tá? Pulo um, dois, três. Na de número quatro, na de número cinco. É, pulo quatro pontos. E um, dois, três, quatro. Na de número cinco, coloco ponto baixo. Faço um, dois, três. Pulo um, dois pontos. No terceiro, coloco ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo quatro, né? Um, dois, três, quatro. Na de número cinco, coloco ponto. Fica igual aqui, né? Um, dois, três, quatro. Agora, uma, duas, três. Pulo dois, no terceiro, faço ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo quatro. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois. Um, dois, ponto baixo. Tá bom a gente fazer desse jeito por toda a carreira. Essas argolinhas. Um a gente vai intercalando com cinco, com as cinco, pulando quatro pontos. E outra, três correntinhas, pulando dois pontos. Chegando ao final dessa carreira, eu tenho que fazer uma adaptação aqui. Duas argolas, eu pulei três, tá? E essa última, eu pulei um, vou pular um. Porque, assim, como a gente iniciou com a argola grande, tem que finalizar com a argola pequena, tá bom? Então, duas argolas, eu pulei três pontos pra dar certo. E essa última, eu vou pular um. Faço três correntes. Uma, duas, três. Lembra que a gente fez seis correntinhas? Então, que na primeira, ó, equivale o ponto baixo, eu deslizo com o ponto baixíssimo, tá? Então, eu coloco aqui dentro da argola, subo uma, duas correntes, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Ó, contando com as duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Sem uma corrente, prendo com ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui também e faço nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, três, seis, nove pontos baixos. Laçada na agulha, próxima argola, mais nove pontos. Dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. Conferindo, três, seis, nove pontos baixos. E assim, eu vou estar trabalhando por toda a carreira. Ó. Chegando ao final aqui dessa carreira, essa última argola, eu vou pular um só. As outras todas, eu pulei quatro, né? Conforme eu falei pra você, e dois. Quatro e dois. E essa última, sobrou um. Uma, duas, três correntes. Eu venho na primeira corrente que a gente subiu, lembra que ela ficou com seis, né? Argolas. Seis correntes. Deslizo com ponto baixíssimo. Deslizo dentro da argola. Subo uma, duas correntes, que equivale a um ponto alto. Faço o segundo ponto alto. O terceiro e o quarto. Só um pouquinho, meu amor. Uma, duas, três correntes. Pega as duas perninhas formando um picô. Laçada na agulha, faço mais quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Quatro pontos, picô e quatro pontos. O que, meu amor? Cadê a chupeta? Pega a chupeta do neném. Cadê a chupeta? Se ele der uma correntinha, vem para o espaço aqui da argolinha de três correntes. Faço um ponto baixo. Laçada na agulha, vem para a próxima argola de cinco correntes. Faço um. Dois. Três. Três. Quatro. Achou a chupeta, Davi? Uma, duas, três. Cadê a chupeta do neném? Picozinho. Quatro pontos. Só um pouquinho, meu bebê, ó. Dois. Três. Quatro. Sem nenhuma correntinha. Na argola de três, ponto baixo. E assim eu vou estar trabalhando por toda a carreira, tá? Quatro pontos, o picôzinho, quatro pontos, ponto baixo. Quatro pontos, picôzinho, quatro pontos, ponto baixo. Caso você precisa, uma correntinha aqui de intervalo, pode estar colocando. No meu não precisa, tá bom? Então, eu vou estar trabalhando por toda a carreira e vem para a gente estar finalizando aí essa peça. Trabalhei por toda a carreira e agora eu vou estar fechando, né? Faço um ponto baixo nessa última argola. Quem se deu boi, Davi? E prendo com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui. Vou estar cortando o fio, um tamanho bom para fazer o arremate. Puxo uma vez só. Ó, pego por baixo das duas... Das duas argolas seguintes, ó. Ó. Das duas argolas seguintes. Passo para cá. E venho aqui, ó. Puxo aqui dentro. Igualzinho as outras correntes. Eu caminho aqui por baixo. E puxo aqui por... Por trás dos pontos, puxando as perninhas. Ó. Para a gente fazer o nosso arremate, né? Se você quiser usar agulha de tapeceiro, pode estar usando. É melhor, tá? É o que eu já me acostumei a fazer com a agulha assim. Já estou com ela mesmo, né? Pego três pernas para cada lado. Se você estiver trabalhando com oito, é quatro para cada lado, tá? Esse primeiro nozinho eu não aperto muito. O segundo eu já aperto. Aí eu vou para o outro espaço, outra perninha de outro ponto. E faço dois nozinhos. Mais apertado. Aqui eu já posso estar cortando esse fio rente. E lá naquela sobra que a gente deixou aqui no início da carreira, ó. Aqui eu posso estar desmanchando esse nozinho, né? Para a gente estar fazendo o arremate. A mesma coisa que eu fiz ali. Vou estar caminhando e fazer o arremate. E a nossa peça finalizada ficou assim. Espero que você goste mais desta aula. Lembrando, se você fizer, marca no Instagram, Robivani da Crochês, que eu vou ficar muito feliz de ver esse trabalho confeccionado através do meu passo a passo. Obrigada por assistir. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Beijos.